Música Ex-Combat na décima Copa, professor Sá de Jiu Jitsu, vou conversar agora com o atleta da faixa branca, você foi campeão de qual, qual o seu nome? Jorge Eduardo Você foi, como é que são as medalhas aqui, campeão terceiro lugar de quem? O terceiro lugar foi no absoluto pesado ontem e o campeão hoje foi na categoria média Esse roxo no olho não tem nada a ver ou não, foi ontem? Foi no treino, foi no treinamento No treino né cara, então tá treinando na MMA também? Não, não, porque o treino é duro, às vezes acaba sobrando uma pancada assim em algum canto Sobrou um pezinho no... Foi, um joelhinho, sobrou E aí, o que você achou aqui do evento? O evento como sempre, os eventos sozinhos tem uma estrutura muito boa, ele aumentou agora se eu não me engano duas áreas de luta A equipe sempre, sempre muito bem preparada, acho que o evento está de parabéns E você tem apoio de alguém para lutar? Tem algum patrocinador? De marca não, geralmente meus amigos me ajudam, eu conserto com a tia da inscrição Queria agradecer um amigo meu, Jacques Ribeiro, que me emprestou 30 reais para me inscrever E o resto do dinheiro eu consegui com meus familiares Tá difícil a vida de atleta né? É, mas assim mesmo né, no começo também é faixa branca, o pessoal fica meio receoso de patrocinar É, os eventos também estão ficando mais caros, porque hoje o nível de exigência é muito alto Você tem que ter muita área, aí você tem que ter o pessoal médico, você viu né? Ontem tinha mais gente atendendo aqui do que atleta Então, quer dizer, a medalha também é mais cara né? Premiação em dinheiro, quer dizer, vai... Mas também sacrifica, por outro lado, o atleta né? Porque fica caro a inscrição né? Tem certos fatores que influenciam na premiação, o número de atletas que se inscreve Que no edital tem uma quantia do pagamento, de acordo com as chaves Mas assim mesmo, no começo todo mundo tem que sacrificar um pouco das coisas Para poder num futuro assim, não distante, receber alguma coisa em troca E tem muita gente que às vezes critica gente Eu fui na reunião lá na Federação de Futebol do Rio de Janeiro As taxas cara, você trocar um time de um lugar para o outro é 5 mil reais É tudo caro pra caramba também no futebol, quer dizer, cada esporte tem o seu custo né? Cabe agora as empresas, a gente captar as empresas para patrocinar os atletas Fala então, quer agradecer mais alguém aí? Queria agradecer meu professor, o Álvaro Fontes E a galera da SAS, meus companheiros de treino Que sempre acreditaram no meu potencial e fazem o meu treino bastante duro Para poder estar aqui nas cabeças dos campeonatos E é isso aí, pretendo lutar muito ainda esse ano e arrastar vários títulos Paulo, então, obrigado aí hein Paulo Jesus, aqui direto do ginásio da Faculdade Católica Na décima Copa, professor Sá de Jiu-Jitsu, Fortaleza, Ceará A CIDADE NO BRASIL